Olha, nós somos confiantes no nosso trabalho e naquilo que a gente já construiu no nosso país. Naturalmente que a democracia é a vontade da maioria. A nossa dedicação, a minha, do Zé, da Sandra, nesta campanha, dentro das condições que nós podemos fazer a campanha, nós nos dedicamos, recuperando o nosso trabalho, a nossa história, recuperando o legado do Lula aqui no Pará. Enfim, e a força da nossa militância, esse que é o nosso maior patrimônio, é a força da nossa militância. Eu acho que a nossa militância respondeu com a sua dedicação e com o seu patriotismo e respeitando, inclusive, o processo democrático, que foi uma ação muito forte contra nós, da direita, do fascismo. Essa coisa do ódio. E como nós estamos acostumados já, nossa luta foi sempre essa, eu costumo dizer que nós somos uma geração sacrificada, mas é uma geração vitoriosa. Tombaram muitos companheiros e companheiras nessa luta. Então, nós optamos para construir uma nova sociedade através da democracia. E é esse papel que nós estamos cumprindo, como militante de um projeto político que nós acreditamos que é o melhor para o país. Confiante. Confiantíssimo. Muito obrigada, candidata. Bom trabalho. Tchau.